Alô, Rondônia! Olha nós aqui, mais uma vez, há mais de duas décadas estamos no ar com esse programa trazendo personagens, gente, amigos, queridos que fazem a nossa história. Hoje eu tenho um convidado muito especial para você, um sujeito que tem uma história de vida maravilhosa, um vencedor, o cara que foi prefeito duas vezes, o cara que foi deputado federal, que ainda as emendas dele estão trazendo benefícios para os municípios aqui da região. Lindomar Garçom, muito bem-vindo. Obrigado, Sérgio. Obrigado a todos que estão em casa acompanhando. Para nós é um prazer estar aqui com você hoje. Garçom, você é um cara que suja o sapato, pisa no barro, vai visitar as pessoas nos lugares mais distantes, é muito querido nos bairros de Candês, de Porto Velho. Como é que você viu isso, Garçom? Bom, é só não mudar as origens. Nós começamos, Sérgio, com uma vida simples na minha vida, né? Sempre trabalhando na roça, em seguida mudei para a cidade e trabalhei em empresas de elétricas, exemplo, em sertãozinho, quando eu morava, trabalhava no Magar aparelhos elétricos, fazendo bobinas para carregadores de bateria. E assim eu fui crescendo, fui aprendendo desde o começo. Então, lógico, Sérgio, a gente não pode esquecer as origens. Então, até hoje eu tenho 50 anos de idade e até hoje eu continuo assim, não sendo assim, depreciação nenhuma para que eu possa permanecer do jeito que eu sou. Em todas as eleições que tu participaste, Garçom, tu sempre fizeste uma votação muito expressiva. O que as pessoas pensam quando votam em ti? O que tu acredita que elas pensam? Elas, as pessoas que, os meus eleitores, entendem que eu sou igual a eles. É simplicidade, humildade e respeitar o outro. E ao mesmo tempo, Sérgio, nós que estamos na vida pública, temos que entender que nós somos servidores dessas pessoas. Então, não por isso você deve mudar quando você alcança um mandato eletivo ou um status de um cargo. E as pessoas vendo que eu sou assim, independente de estar ou não em investir de mandatos, as pessoas observam que eu sou natural e votam em mim por acreditar que as minhas propostas são também para elas. propostas que se transformam em realidade quando a gente apresenta aí os recursos, as emendas, principalmente. Isso nós vamos falar depois, mas eu queria que tu falasse um pouquinho, eu queria falar um pouquinho sobre os teus dois mandatos em Candeias. No teu período, Candeias é um salto, ela é um pouco mais que uma vila, se transformou em uma cidade bem razoável e desde lá, garçom, que tu saísse, parece que enterraram uns sapos lá. O que está acontecendo com Candeias? O nosso município, eu falo nosso município porque eu tenho um estima muito grande pelo Candeias do Jean-Marie. Acontece que as pessoas que vão entrando, cada um tem seu estilo de governar, né? Eu, o meu estilo é governar para as pessoas, com as pessoas e fazer uma boa gestão. Quando isso acontece, você respeita os limites prudenciais, você respeita os limites da lei, tanto da educação, da saúde, de pessoal e os recursos que sobram, você investe nos principais melhorias da cidade, do lugar, da saúde, da educação, da infraestrutura, do social. E assim, então, você acaba conquistando a sociedade um respeito. Eu, por exemplo, posso dizer para você, Sérgio, que com poucos recursos que o município de Candeias do Jean-Marie arrecadava, eu fui eleito pelo SEBRAE Nacional, pelo SEBRAE de Rondônia e pela Fundação Mário Covas, o prefeito empreendedor do estado de Rondônia, né? Porque eu consegui fazer muito com pouco. E existem municípios grandes, igual o Capital, Porto Velho, Giparaná e Quêmes, que concorreu comigo, que perdeu, porque muito recurso, mas pouca capacidade de gerenciar esses recursos. E com isso eu acabei ganhando o respeito da sociedade de Candeias do Jean-Marie. Há um ponto também forte que aconteceu, é que eu fui presidente da Câmara há quatro anos, fui eleito prefeito e fui reeleito prefeito. Em todo esse período, nunca tive uma conta rejeitada pelo Tribunal de Contas, nunca tive uma conta rejeitada pela Câmara de Vereadores. E, graças a Deus, hoje eu estou aqui, falando com você, ficha limpa. Um dos poucos políticos que está na vida pública, mais de 25 anos como eu estou, que se quiser ser candidato, amanhã serei, uma vez que a minha vida é pautada dentro da probidade. Então, isso também as pessoas olham, né? Tem um grande político a nível nacional, está bem velhinho hoje, ele dizia, a gente roubam, né, que a gente, né, colocava muito, mas fazemos, né? E isso não cabe, você tem que fazer o bem, fazer os investimentos, mas com respeito ao dinheiro público. Garçom, como é que foi a experiência de ser um congressista, um deputado federal, eleito pelo povo de Rondônia? Sérgio, foi para mim a maior e melhor experiência que tive. sair de um município pequeno e ganhar notoriedade a nível de Brasil, né, com as boas ações, né, três mandatos, tive a oportunidade de ser eleito por três vezes. Isso, para mim, foi motivo de muita alegria. E quando você tem três mandatos, significa que você buscou fazer algo de bem, de bem para a população. Então, eu estou muito agradecido a oportunidade que Rondônia me deu e lá em Brasília eu aprendi muito fazer, principalmente, a boa política. A política de pegar os recursos e enviar para aqueles que mais necessitam. A exemplo do Hospital do Câncer, né, que antes era oito mil pessoas de Rondônia tendo que tratar lá em Barretos, São Paulo, que hoje já é aqui, eu ajudei muito, contribui muito com o Hospital do Câncer. A exemplo da Santas Marcelina, que a gente apoia até agora, a irmã Marcelina me convidou para eu estar em uma inauguração de mais uma ala, através do emenda minha. Então, nós, lá em Brasília, a gente trabalhou nas pequenas áreas, mas de grandes importâncias, exemplo da saúde. Mas, exemplo dos viadutos de Porto Velho, as pessoas diziam, olha, esses viadutos não saem. O próprio ministro, diz a Olinda, Magasson, lutou muito, inclusive destinei nove milhões de reais para concluir as obras que estavam faltando. Então, não só isso, são muitas ações que nós fizemos e fora o aprendizado do dia a dia que Brasília nos ensina. E o bom político, a pessoa que tem boas intenções, ele busca aprender aquilo que vem de bom. Os negativos tiram fora. Não ficando pelo caminho. Tarso, por poucos votos tu não foste reeleito, mas a região da Grande Porto Velho e de todo o Estado, outros municípios, continuam recebendo recursos das tuas emendas. Como é que funciona isso, tanto tempo já distante da Câmara e ainda mandando dinheiro para as cidades? Está chamando um pouco a atenção esses recursos, Sérgio? Porque quando você pulveriza 15 milhões de reais a 52 municípios, aí cai um recursozinho ali, um recurso lá e ninguém nem nota. Mas eu fiz questão de colocar meus recursos, praticamente todos eles, em Porto Velho, Candeias, Alto Paraíso, Itapuã e Jorge Teixeira. Assim, ajudei Guajara e Mirim, ajudei outros municípios, Norma Moré, mas esses cinco municípios onde eu tive maior votação, foi onde eu realmente, verdadeiramente coloquei emendas. Só em Porto Velho, eu, pelo terceiro ano, sou considerado deputado federal que mais liberou e empenhou emendas, 33 milhões de reais. Então, Candeias e Jamari, 17 milhões. Itapuã do Oeste, mais de cinco. Alto Paraíso, mais de cinco. Jorge Teixeira, aproximadamente cinco. Então, esses recursos estão chegando agora, porque são recursos do ano passado, sempre liberados dos anos anteriores, sempre liberados conforme os prefeitos fazem os projetos. Encontrei o prefeito de Itapuã, garçom, esses dias, ele estava muito feliz, porque está reformando todo o hospital com o dinheiro de uma emenda sua. Pediu, inclusive, ele pediu, olha, publica lá que é a emenda do garçom. Ah, não, eles são gratos, né? A gratidão vem de Deus e o hospital de Itapuã do Oeste tem um milhão, meu lá sendo investido. Já acabou de fazer agora a reforma do centrinho e também está fazendo uma sala de parto especial lá, passando de dois milhões de reais. E aqui no Candeias e Jamari não é diferente, Sérgio. Aqui no Candeias está terminando de fazer as obras do laboratório, já licitou também para transformar o hospital, a Unidade de Saúde Santa Isabel e diversas ambulâncias estão atendendo hoje, e gabinetes odontológicos são cinco que já estão totalmente atendendo a nossa população de Candeias. Agora acaba de chegar uma caminhonete a Maroc para levar os médicos nas casas, nas áreas rurais e nos bairros do município de Candeias de Jamari. E Porto Velho, então? Porto Velho, eu coloquei recursos para revitalizar, reformar todas, eu disse todas, Unidade de Saúde de Saúde de Porto Velho, todas, todas as unidades de saúde. E mais ambulâncias e outras coisas, né? Mais ambulâncias, isso aí eu estou falando na área da saúde, tem recurso para fazer a Calama, ali a Avenida de Calama, até o Cristal do Calama, tem recursos de asfalto, de infraestrutura, só eu tenho 33 milhões de reais para Porto Velho. Aí, Sérgio, eu não quero aqui fazer um desafio e não quero aqui também mostrar, fazer média, né? Não. Mas as pessoas que votam, hoje, já está começando a ter uma consciência política. Antes, votava no FLA ou no Flu. Tipo assim, o FLA ganhou? Ah, na próxima eu vou dar um troco no outro, vou votar nesse. Para dar um troco. As pessoas não olham e não observam quem está fazendo para diminuir o sofrimento das pessoas. Hoje, graças a Deus, depois das redes sociais, as pessoas estão acompanhando. Estão acompanhando. Tem parlamentar, Sérgio, que está há um ano em Brasília, os novatos, eu pago um ano, eu pago mil reais, agora eu pago mil reais, se vocês vão fazer um registro fotográfico de uma emenda que esse parlamentar colocou para Porto Velho e o dinheiro foi liberado, que seja pelo menos acima aí de 500 mil reais. Mas, se tiver, se tiver os parlamentares, que estão há um ano em Brasília, e mandam uma foto no meu WhatsApp e falam, me paga mil reais nessa foto. Não tem. Tem pessoas que falam uma coisa e fazem outra. E fazem outra. Eu não estou fazendo aqui desabafo. Eu estou dizendo à população de Porto Velho que se vocês forem numa avenida importantíssima de Giparaná, vocês vão ver lá uma avenida iluminada, bonita, linda, feita com recurso de um deputado federal de Porto Velho. E, infelizmente, ele não pode fazer esse registro fotográfico aqui na sua cidade. Então, eu coloco o meu recurso no lugar onde o povo confiou em mim, considerou-me como cidadão político do lugar. Muito bem. Olha, no segundo bloco, nós falamos até agora no passado. Agora vamos falar sobre o presente e o futuro do Garçom. O Garçom é um cara jovem ainda para a política, recém bateu nos 50, tem muita coisa pela frente. Com a experiência que ele tem, pode ir muito longe. Vamos a um breve intervalo, voltamos já já com o Lindomar Garçom, nosso convidado especial do Direto ao Ponto desse final de semana. Legenda Adriana Zanotto